Bom, gente, começa essa gravação para falar de uma pessoa que eu amo muito, que infelizmente eu fiz alguns erros e ela, por motivos óbvios, terminou comigo ou não. A gente está brigado, todo dia à noite eu vou fazer um relato de como está a minha vida sem ela, vai ser um relato até que ou a gente volte a ser um casal feliz ou que ela definitivamente termine comigo. O nome dela é Arine, conhecendo como Nini, a gente namorou por dois anos e cinco meses, a ótima vez que eu a vi foi no título que o Palmeiras foi campeão da Tata Libertadores, que a gente saiu junto. E eu quero mostrar para ela o quanto eu a amo, o quanto eu a quero comigo e estou aqui para fazer o que for por ela, até que ela veja que não é possível fazer isso. Todos os dias à noite eu vou estar fazendo relatos de como está a minha vida sem ela, estou muito chateado, estou vivendo uma fase que eu não imagino mais sem viver com ela. E vamos ver, vocês vão acompanhar pelo dia a dia, até que a gente volte ou não. Beijos e até mais.